Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês uma duplinha que chegou há pouquíssimo tempo aqui em casa. Eu comprei no site da Eudora. E, gente, eu estou, assim, encantada demais com essa duplinha, que é o Frutas Vermelhas da linha Instance da Eudora. Gente, eu vi lá que tinha mais produtinhos, tá? Dessa linha. Mas eu só comprei o hidratante e o Body Splash. E, gente, que perfeição! Eu estou encantada com essa duplinha, tá, gente? O hidratante que eu peguei tem 400ml, o Body Splash 200ml. E, gente, eu não imaginava, assim, que eu fosse gostar tanto dessa fragrância, porque a gente vê muitos produtos por aí com cheirinho de frutas vermelhas, né? E eu achei que ia ser, assim, mais do mesmo, né? E... porque há muito tempo, há muito tempo mesmo, eu utilizei o Frutas Vermelhas da linha Todo Dia. Inclusive, eu utilizei, acabei esquecendo de fazer resenha dele, né? Aqui no canal. Mas eu usei muito ele, né? E eu achei que ia ser o mesmo cheirinho. E por eu ter usado muito já, gente, eu tenho muitos produtos aqui de morango, de... com essas notas de frutas vermelhas, eu não queria algo que fosse muito parecido com o que eu já tenho, né? E um dia lá, eu entro na promoção, né? Faz o quê? Tem um mês, mais ou menos? Eu não lembro pra vocês o dia certo, tá? Que entrou na promoção. Não foi esse ciclo, foi o ciclo passado, se eu não me engano. E ele entrou na promoção e eu falei, ah, tá um preço muito legal, eu paguei R$34,00 no hidratante e, se eu não me engano, acho que R$38,00 no body splash. Tava um preço bem legal. Então, eu falei assim, ah, vou comprar pra poder testar, né? Porque, tipo assim, se eu nunca usar, eu nunca vou saber se o negócio presta, né? Então, assim, vou comprar. Aí, comprei, gente, assim que chegou em casa, sério, que perfeição, meu Deus do céu. Ele tem um cheirinho, gente, ele tem, sim, um cheirinho de frutas vermelhas, tá? Só que ele me lembra a textura dele e o cheirinho também, aqueles da noninho, mas aqueles da noninho de potinho, sabe? Que a gente comia quando era criança. Gente, que delícia, que delícia. Eu estou, assim, muito encantada com esse body splash, com esse hidratante, tá? A gente vai mostrar a textura dele pra vocês. Gente, sério, eu fiquei abismada com a textura. Porque, assim, eu já sabia, né? Que os hidratantes da linha Instância, da Eudora, tem essa textura mais grossinha, né? E tanto que tem alguns que eu não consigo usar, como o de karité, né? Inclusive, eu estou pra comprar ele de novo, porque uma escrita me falou que ele mudou a fórmula, né? E que ele não está mais pegajoso. Só que até então, eu só tinha o de baunilha, né? Eu estou olhando ali, gente, porque eles estão bem ali. O de baunilha e o de amada silvesque. E eu falei assim, vou comprar, né, gente? E o cheirinho dele é muito bom, muito bom mesmo. A textura dele é bem parecida com os outros. Só que eu senti, gente, que ele parece que ele hidrata mais ainda do que os outros, tá? Vou mostrar a textura pra vocês. Pra ver aqui. Ó, gente. Tá vendo? Ele é bem grosso, bem grossinho mesmo. Ó, gente, tem muito cheio de danoninha isso aqui. Muito cheio, até água na boca, sério. Que gostoso. Depois que você passa da pele, assim, você consegue sentir, sim, algumas outras frutas. Mas de início, gente, eu sinto muito cheio de morango nele, tá? Daí depois, quando ele vai começar, começa a secar, né, pra ele eu consigo sentir uma framboesa aqui no meio, tá? Que delícia. Alguma outra frutinha vermelha, que eu não sei identificar, acho que é a mora, né, gente? Aqui tá dizendo a mora, aqui, ó. Framboesa, mora... Não tá dizendo, mas tem na foto aqui, ó. Framboesa, mora e morango. É como se eu tivesse feito, gente, um mousse de frutas vermelhas passado aqui. É esse cheirinho que eu sinto, gente. Ele tem, sim, esse cheirinho de frutas vermelhas, mas tem esse lado, assim, abaunilhado, esse lado cremoso, algo, assim, lactônico nele, assim. Ai, que delícia, gente. E o Body Splash é o mesmo cheirinho, sério, o mesmo cheirinho. Só que aqui, gente, eu sinto ele um pouquinho menos cremoso do que o hidratante, tá? O hidratante, como eu falei, eu sinto esse lado bem cremoso dele, algo bem lactônico. É um mousse mesmo, tá, gente? Já aqui, eu consigo sentir mais as frutas vermelhas do que o hidratante, tá? Eu vou até borrifar ele aqui. Eu utilizei muito, muito, muito essa semana, gente, sério. Muito gostoso. Aqui, gente, a gente já consegue sentir, realmente, o cheirinho, né, das frutas vermelhas. Dá pra sentir esse lado lactônico dele também. Só que ele é mais intenso, tá, gente? Essas frutas vermelhas, ele é mais presente. Gente, ele é uma fragrância, gente, que ele fixou, assim, mediano na minha pele, tá? Ele teve uma fixação ali por volta de umas 5 horas, mais ou menos, tá? O hidratante, eu achei que ele fosse fixar mais o cheirinho. De todos que eu tenho da linha Instance, o de baunilha é o que mais fixa, tá, gente? Ele, a gente passa e fica o dia todo sentindo o cheirinho dele. Esse aqui, eu senti a textura, tá, gente? A textura dele ficou ali na minha pele por muito tempo. Aquela pele macia, hidratada. Só que o cheirinho, ele ficou bem rente, tá, gente? Bem suave na pele. Não ficou tão, assim, igual ao de baunilha. Que o baunilha, a gente sente, ele tem todo aquele cheirinho adocicado na pele. Gente, uma coisa muito interessante que eu senti nele é que os outros da linha, eu percebi que eles hidratam também bastante. Só que esse aqui, gente, eu não tinha... Eu não fazia ideia que ele hidratava tanto assim. Porque, assim, quando a gente vai tomar banho, a gente sente como se tivesse um filme na pele. Sério, gente. O de baunilha, o de amora silvestre, eu sinto também. Só que não é tão intenso, gente. Sério. Tem que passar bucha pra tirar mesmo. Porque o negócio fica, sabe? Tipo, assim, aquele filme mesmo. Você toma banho. Se você não passar bucha, só passar o sabonete, gente, sério. Não sai. Tem que passar uma bucha ali pra poder sair. Porque ele fica aquela textura. Você sente mesmo, tá, gente? Você sente que teve uma hidratação, que teve um creme ali, né? Agindo ali na sua pele. Fica perfeito, tá, gente? É uma duplinha, gente, que com certeza, tá? Eu vou voltar a comprar quando acabar. Porque eu gostei muito. Aqui tá dizendo, gente, assim como todos os outros, que ele passou, hidratou, passou, secou e hidratou. Ó, ele marca bem aqui assim. Aqui também fala que é a nova fórmula. Então, não sei dizer pra vocês, né? Porque é o primeiro que eu tenho aqui. Mas da linha de frutas vermelhas. Só que talvez esse filme que fica na pele, né? Porque nos outros dois eu não sinto tão intenso esse filme na pele. E já aqui eu já senti algo mais... Como se ele hidratasse ainda mais, tá, gente? Não fica pegajoso, tá, gente? Inclusive, ó, eu passei no braço, ele não fica pegajoso. Tá vendo? E, gente, eu amei. Amei, 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 tá? É um hidratante, assim, maravilhoso. Que fala hidratação profunda, secagem rápida. Com extrato natural de frutas vermelhas. E com panthenol. Talvez seja isso, né, gente? Que hidrata ainda mais. Eu amei. Comentem aqui embaixo se vocês conhecem a linha de frutas vermelhas. Eu vi lá, gente, que tem mais produtos. Tem a linha capilar, né? Que eu fiquei muito curiosa. Imagina que delícia esse cheirinho no cabelo. Deve ser perfeito, né, gente? Eu não sei se tem o mesmo cheirinho, né? Só que eu tenho alguns aqui em casa. O de Carité, ele não tem muito cheirinho, tá, gente? O cheirinho dele não é idêntico ao Body Splash. Mas ele se parece um pouquinho com creme, né? Pelo menos na época que eu conheci o creme, há muito tempo atrás, ele tinha um cheirinho parecido com o creme. E eu acho que da linha Instance, de cremes, assim, de Body Splash, é o único que eu tive, né? E esse aqui, gente, comentem aqui embaixo se o cheirinho do shampoo e do condicionador, se o condicionador e o shampoo tem o mesmo cheirinho que o hidratante. Eu vou adorar saber, né? Já estou, assim, muito curiosa. Parece que tem máscara de cabelo também, eu vi lá. Então, assim, eu vou dar uma pesquisada. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho pra quem ainda não é inscrito pra receber todas as notificações aí. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!